O tempo continua a passar e as pessoas, na sua grande maioria, parecem atrefadas demais para pensar na maior questão desta vida, o destino da alma. É aqui que durante esta breve vida, em que decidimos o lugar onde passaremos a eternidade, decisão essa que muitos, por deixarem para depois, desperdiçaram a oportunidade que tinham. E se essa fosse a sua última chance, o que faria? Nesta quarta-feira, nós estaremos aqui para consagrar aqueles que querem dar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, de verdade. Cansei de ser eu, cansei de sofrer, cansei, cansei, e eu quero disponibilizar a minha vida para que ela venha servir como incenso aromático para mim. A noite da última chance, esta quarta-feira, às 20h, com a presença especial do Bispo Macedo, no Templo Maior, em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo, nº 36. Uma palestra que também irá acontecer em todos os templos do Universal do País. Uma palestra que também irá acontecer em todos os templos do Brasil. Uma palestra que também irá acontecer em todos os templos do Brasil.